Olá, vamos então continuar a nossa explicação, agora a segunda parte. Nós estamos falando aqui sobre os modelos Arima, ok? E nós vamos então continuar, nós falamos para vocês rapidamente, na outra videoaula, falamos sobre os gráficos de autocorrelações, a função de autocorrelação, a função de autocorrelação parcial, o correlograma e a utilidade deles para auxiliar a identificação dos lags do meu modelo Arima. Então vamos continuar, o ponto onde nós paramos então. Nós estávamos aqui agora para a avaliação daquela estimativa. Então a gente vai tentar olhar os correlogramas para identificar os lags, estimar um Arima com aqueles lags e uma das formas de avaliar a qualidade das estimações, a estabilidade do modelo, a adequação do modelo, é olhando alguns indicadores a mais que nós temos para o modelo. Um deles é o teste Q de Leung Box, Leung Box, em alguns lugares está Leung Box Pierce. Então esses autores, eles trabalharam uma estatística para avaliar a autocorrelação em conjunto. Então nós temos uma autocorrelação para cada lag, para cada janela temporal. Então eu tenho uma correlação entre T e T-1, entre T e T-2, T e T-3, T e T-4 e assim vai sucessivamente. E então nós temos que pensar, será que essas autocorrelações são estatisticamente significativas? Elas são diferentes de zero? Eu posso ter às vezes uma autocorrelação que é um valor pequeno, mas às vezes eu posso ter o conjunto das autocorrelações oferecendo uma autocorrelação significativa. Então a estatística Q, ela é uma auxiliar para a gente no caso desta análise. Então o Leung Box, eles propuseram então essa estatística que eles chamaram de Q, ela tem uma distribuição de Q quadrado com K graus de liberdade, e portanto ela vai ser uma avaliação se as autocorrelações são no seu conjunto significativas até a defasagem K. Então, por exemplo, se eu estiver usando K igual a 5, eu vou estar investigando se a autocorrelação para o K igual a 1, para o K igual a 2, para o K igual a 3, para o K igual a 4, para o K igual a 5, se elas são no seu conjunto diferentes de zero. Tá certo? Então ela vai avaliar se existe alguma correlação até aquela defasagem que eu estou testando. A hipótese nula é de que todas as diferentes autocorrelações, então até a ordem K, ou seja, se eu estiver com K, por exemplo, 5, eu estarei olhando se tem correlação de primeira, ou de segunda, ou de terceira, ou de quarta, ou de quinta ordem. Entendeu? Então até lá, quer dizer, qualquer uma que esteja significativa, diferente de zero, dentro dessas K possibilidades, eu posso ter a acusação de que foi significativa e diferente de zero. Eu desejo que elas sejam todas iguais a zero. A hipótese nula é que todas elas são zero. Ou seja, numa situação onde a série é estacionária. Ok? A série estacionária, todas as correlações vão estar dentro do meu correlograma, elas estarão dentro daquelas barrinhas de Bartlett, onde eu tenho todas elas estatisticamente nulas. Então nós vamos olhar como é que isso funciona. A estatística de teste, então, ela é essa expressão, está certo? Onde ele está olhando, então, o conjunto dos Rho K, para o J igual a 1 até K. E nós vamos, então, fazer este teste. Então, o H0, todas elas são zero. O H1, ou seja, a minha hipótese alternativa, caso rejeite H0, eu estarei, então, optando pela hipótese de que algum Rho é diferente de zero. Se uma delas for diferente de zero, eu já tenho evidência de um modelo ARMA, PQ, ou se ela for uma série que precisa de integração, um ARIMA, PDQ. P é o número de lags para o AR, Q é o número de lags para o MA. O I aqui vai estar associado ao D, que é o número de diferenças necessárias para tornar a série estacionária. Então, a sugestão que os autores econometristas normalmente fazem, e que nós encontramos também no livro do Bueno, é identificar o modelo, olhando a função de autocorrelação, olhando a função de autocorrelação parcial, e, em seguida, usar a estatística de Leung-Box sobre os resíduos. Eu quero que meus resíduos não tenham mais correlações. Se não confirmar o modelo como adequado, então, eu vou alterar, e a recomendação é adicionar novas defasagens e repetir todo o processo. Então, até que os resíduos não tenham mais autocorrelação. Então, imagine que você começou com a R1MA1, o modelo arma 1-1. Se você fez tudo e identificou que ainda tem autocorrelação, você precisa aumentar os lags. Vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5. Então, acaba sendo um processo bastante exaustivo, de tentativa e erro, até encontrar o melhor modelo, o modelo que esteja satisfatório em termos da ausência de autocorrelação residual. O teste do Leung-Box dentro do R, ele vai aparecer por meio da função BoxTest. Então, uma forma simples aqui de colocar seria usando o BoxTest para uma determinada série, nesse caso aqui está chamada de série 1. O default dele é o que está aqui, ou seja, ele usa um lag 10, ele vai testar até 10 lags, e ele está trabalhando com essa estatística, então, da forma como nós falamos ali, até o tipo Leung-Box. Então, nós estamos testando se essa autocorrelação é diferente de zero até uma ordem determinada. Bom, eu preciso falar um pouco também sobre o formato que a gente acaba utilizando, o mais comum, que é o formato Alto Arima. Por que eu preciso falar dele? Não se assustem ainda com esse slide, eu vou explicar cada passo desse aí, por que eu gosto de olhar essa tela. Então, como nós falamos, a gente vai olhar o autocorrelograma, aqui o correlograma da autocorrelação e a autocorrelação parcial. Já falamos na outra videoaula que não é uma tarefa fácil, é difícil você identificar precisamente quais os melhores lags, quais seriam os lags adequados para AR e para MA. Usar a estatística de Leung-Box sobre os resíduos. Se não confirmar, volta e muda o número de lags. Então, quer dizer, acaba sendo um processo bastante exaustivo. Imagine que você faça isso para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, 11, 12 lags. Então, aí você tem as diferentes combinações. Pode ser o AR1MA10, pode ser o AR1MA8, pode ser o AR3MA5, ele pode ser um monte de combinações possíveis. Então, acabam sendo muitos modelos a serem testados. É aí que aparece a função auto-arima, que foi uma grande contribuição que surgiu entre a interação dos pesquisadores americanos, os pesquisadores europeus, principalmente os espanhóis. e nós tivemos aí, então, uma estratégia que depois aparece, então, nessa função auto-arima do R, do pacote forecast, o pacote do Hindman, né? E ele vai fazer os vários modelos e vai investigar para nós qual é o mais adequado. Então, se você for olhar, se você for usar a função auto-arima, ele não vai pegar um modelo específico, ele vai testar vários modelos e já vai te dar um resultado de qual foi o mais adequado. Isso, lógico, usando critérios, existem os critérios, por exemplo, o ACAIC, o ACAIC corrigido, o BIC, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Ele assume, então, uma série I, aqui, nesse caso, o Y. Essa aqui é a tela do default. É a tela que aparece normalmente quando você... É a tela que é o padrão da função, caso você não especifique nada diferente. Então, eu gosto de mostrar que essa mesma coisa, ela aparece aqui. Se você for entrar nesse site da documentação, do R, da função auto-arima, então, aqui, eu gosto dessa tela, porque ela te permite olhar com tradução, né? Então, o original dela é em inglês. Então, ele vai ajustar o melhor modelo univariado arima. Então, se você deixar agora no português, então, ele fala claramente que ele vai nos dar o melhor modelo arima, de acordo com o critério de informação que você escolher. Então, se você escolher o ACAIC, ou o ACAIC corrigido, ou o BIC, são algumas opções que ele oferece para nós, ele vai rodar os vários modelos. No padrão, ou seja, se você não especificar até quantos lags você quer, o padrão dele é 5. É um P máximo 5, um Q máximo 5. Ele tem a possibilidade de ajustar para o sazonal, então, o Max P, quando coloca o P maiúsculo 2, a diferença é a lag sazonal, para o SAR, Max Q maiúsculo aqui vai ser para o SMA, então, o máximo ele usa 2. Uma ordem máxima 5, que é a soma entre eles, o máximo Dzinho, o máximo Dzão, então, a diferença sazonal, a diferença da série. Eu posso aqui especificar se eu quiser, mas eu posso deixar ele livre e ele vai rodar até o máximo permitido e achar o melhor modelo. Posso alterar isso aqui, isso aqui é a especificação de full, então, 5, mas eu posso alterar se eu quiser, eu posso especificar, então, o Max P10, eu posso especificar da forma como eu quiser, ok? Dentro de um bom senso, de uma parcimônia, obviamente. Ele fala, ele tem outras opções, se eu quero identificar a sazonalidade, se eu quero olhar a estacionariedade, se eu quero métodos diferentes para olhar a estacionariedade, eu tenho a possibilidade de usar vários testes aqui de raiz unitária, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, vários testes para sazonalidade, se, então, nós vamos falar sobre isso também um pouco à frente, então, a gente tem algumas possibilidades para trabalhar esta função, ok? Então, essa função, onde a gente vai, então, deixar mais ou menos generalizado, de acordo com o nosso desejo. Bom, então, imagine que eu queira usar o autorima, por que nós vamos usar o autorima? Porque ele vai testar vários lags, vários modelos com diferentes lags, e vai nos dar o melhor resultado. Então, ele nos queima etapas, ele nos ajuda bastante. Uma forma, como nós falamos, é olhar o correlograma, olhar a FAC, olhar a FACP, estimar o modelo conforme uma indicação da FAC e da FACP. Mas, eu acho interessante também que você olhe um autorima, porque você vai poder ter a ideia da otimização, a otimização conforme um critério, um critério de informação, e ele vai, então, achar qual é o melhor modelo, qual é o modelo que dá o melhor critério de informação. Já posso adiantar para vocês que o critério de informação, o ACAIC, o Schwarz, ou o ACAIC corrigido, todos eles funcionam da mesma forma. Eu quero o menor valor do critério de informação. Então, por exemplo, aqui, eu estou com uma sugestão de pegar pelo código aqui, para varejo em Mato Grosso do Sul, no R, o autorima está dentro do pacote For Cache, então, eu tenho que chamar esse pacote For Cache primeiro, eu preciso chamar a série, para o meu modelo entender, e aí, eu simplesmente posso rodar isso aqui e ver um plot. Então, ele é uma forma bastante simples, eu diria, bastante razoável. Então, eu vou dentro, vou fazer aqui rapidamente, para vocês verem, eu posso partir do código que está dentro desse RPUBs aqui. Então, vamos lá no RPUBs, aquele site que eu indiquei, está certo? Então, se vocês olharem, eu tenho aqui, então, um artigo que eu coloquei lá para vocês, não é um artigo científico, é um exercício. Nesse caso aqui, eu estou com os dados de janeiro de 2000 a julho de 2019, 235 observações, e aqui, o que nos importa aqui, agora, é esse code. Esse code, ele vai te permitir fazer o download do arquivo Markdown, está certo? Vocês podem ver aqui que eu já fiz esse download, está certo? Então, ele está dentro do meu computador, e posso, então, trazer aqui para dentro do meu R, no caso, o RStudio. Estou usando essa plataforma. Então, eu posso pedir para abrir aquele Markdown, nesse caso, ele já estava no recente, por isso que eu abri aqui, e eu tenho aqui algumas alternativas para vocês. Aqui, esse é o arquivo Markdown, onde ele tem todo o detalhamento daquela postagem, está certo? Se você reproduzir aqui, você consegue reproduzir aquele post, está certo? Igualzinho, com as equações. E, no caso, eu tenho alguma sugestão aqui para vocês, nesse caso aqui do varejo para Mato Grosso do Sul, o número da série dentro do Banco Central é 1479. Se eu fizer essa rotina aqui, eu vou conseguir o dado mais atualizado possível. Então, já chegando até 2020. No nosso caso, eu vou apenas reproduzir o exercício, então, nós estamos com esse formato, janeiro de 2000 a julho de 2019. Eu coloquei aqui o meu arquivo com o que a gente fala de deput, a saída dele estrutural. Então, se eu pegar isso aqui, exatamente, e copiar, então, Ctrl C, e coloco aqui no meu script, está certo? Então, se eu coloco aqui no meu script, eu vou trazer para o... eu vou trazer para o... Estou querendo abrir aqui a janela, mas... Aí, isso. Então, eu vou executar isso aqui, essa linha do varejo, e ele traz, então, a minha série de varejo para cá. Ok? Então, se vocês estiverem copiando, ele vai aparecer desta forma. E assim, eu posso, posteriormente a isso, trazer o código de dentro do slide. Então, por exemplo, aqui, eu vou copiar exatamente essa rotina que está aqui, trazendo para dentro do meu slide. Veja que quando eu copio lá do PowerPoint ou do PDF, eu tenho que tomar cuidado com esses pontinhos vermelhos, porque são as quebras de linha que ele não entendeu. Então, eu preciso arrumar, está certo? Para ele não me dar um erro na minha rotina. Está ok? Então, é isso aí. É uma forma prática de vocês fazerem. Então, eu já executei essa linha. Então, eu já tenho... Eu já tenho aqui o meu... O meu... A minha série está aqui já nesse cantinho, está certo? E eu posso também, então, trazer... Trazer os... Os outros códigos aqui, rodar o modelo. E assim, vamos seguindo. Então, eu puxei um pouquinho aqui a janela, abri aqui um pouco, está certo? Só para a gente enxergar melhor. Eu vou executar essa linha aqui, tá? Do... 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 Do fit 1. Onde, se vocês observarem, ó. Eu mudei algumas especificações, ó. Eu coloquei max p igual a 12. Eu coloquei max k igual a 12. Eu mudei algumas... Algumas especificações. Está certo? Conseguem enxergar aqui, né? De modo que eu estou, então, falando para ele, olha, permita que ele olhe até 12 lags. Permita que ele olhe duas defasagens sazonais, até dois lags sazonais, para AR e para MA. Permita uma ordem maior, permita... Então, eu permiti aqui, eu flexibilizei. O que eu não coloquei aqui é... Ele vai considerar o default, ou seja, os outros critérios, ele vai associar com o que foi colocado aqui no default, que é o que está aqui. Então, ele vai usar o ICC como meu critério. Ele vai usar Stepwise True, Seasonal True. Ele vai usar... O que eu não especifiquei, ele vai considerar o default. Está certo? E aí, nós vamos, então, tentar reproduzir isso aqui, ó. Esse 011, 011. Então, vamos lá. Eu vou rodar isso aqui. Para eu rodar o Auto-Arim, eu preciso do Forecast. Então, observe que se eu rodar isso aqui sem chamar o pacote, ele vai falar que não encontrou a função. Está vendo aqui? Ele vai falar que não foi possível encontrar a função. Por quê? Porque eu não chamei o pacote. Então, vamos chamar o pacote. Eu vou chamar aqui o pacote Forecast. Já está previamente instalado. Eu vou carregar ele para o meu sistema. E aí, eu consigo fazer a minha estimação. Veja que ele foi. Já fez aqui. Foi rápido. Porque ele... Mas ele especificou os diferentes modelos. Então, quando eu pus ali 12, quer dizer, ele fez o... Ele fez a investigação da estacionalidade. Ele fez a investigação para o arma 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12. Aí, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, até 2, 12. 3, 12, 4, ele fez todas as diferentes combinações. Ou seja, ele fez aí 144 possibilidades só para a RMA. Tem mais as possibilidades para a SMA, para a SAR. Então, você veja que ele é bastante abrangente. Se eu olhar aqui e pedir um plot do forecast, do fit1. Então, fit1 é o meu objeto de forecast. Então, se eu olhar aqui a classe desse fit1, ele vai... Desculpa, faltou um Tzinho aqui. Se eu olhar a classe, ele vai me falar. Ele é um objeto de forecast, é um objeto arima. Então, ele já tem algumas características ali dentro. Então, se eu pedir o forecast desse fit1, e eu pedir aqui 24 meses, ele vai já me dar um plot para essa estimativa. Então, o meu modelo ia até julho de 2019 e ele fez ali 24 meses para frente. Então, se vocês olharem, nesse caso aí, ele está falando que nossa economia estaria andando de lado. Estaria andando de lado. Tem a sazonalidade. Ele identifica que nessa segunda parte a sazonalidade. Ele verifica que tem um SMA. Tem uma diferença sazonal. Tem uma diferença da série. Isso aqui ele está, então, indicando que precisa de uma diferença para ficar estacionária. O AR para ele deu zero. E ele está indicando um termo de MA. Então, o meu Pzinho zero, Dzinho um, Qzinho um, Pzão zero, Dzão um, Qzão um. E a minha sazonalidade é de 12 meses. Então, ele já me dá as indicações. Esses 12 meses, porque a série tem frequência mensal. E eu, rapidamente, eu tenho aqui um forecast. Na verdade, eu já tenho o forecast. Mas, eu preciso entender se esse modelo está adequado. Não basta fazer um autorim e achar que está resolvido. Ainda temos também uma questão que eu vou falar daqui a pouco que o próprio Hindman menciona no livro dele. É que, às vezes, eu preciso de um método um pouco mais abrangente. Um autorima mais abrangente. Porque, às vezes, ele achou um ótimo dentro desses critérios de até 12 legs. Se eu tivesse colocado 6, talvez ele teria dado algo diferente. Então, por exemplo, aqui, vou modificar, eu vou modificar isso aqui. Tá certo? Tá um pouco diferente do que está nos nossos slides, mas eu vou fazer aqui para vocês. eu vou tirar isso aqui. Eu vou pôr simplesmente Fit 2 Autorima Varejo, por exemplo. Nesse caso aqui, ele vai rodar um outro modelo e a gente poderia ter uma situação um pouco diferente. Então, vamos pegar aqui. Vamos ver aqui se ele vai continuar dando 0,1, 1, 0,1, 1. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá certo? Então, aqui, nesse caso, ele está permanecendo. Ele continua dando 0,1, 0,1. Por quê? Porque está dentro dos 12. Está dentro dos 6 e está dentro dos 12. Mas agora, quando eu fiz esse aqui, ele considerou o Max P e o Max Q do padrão. Ou seja, ele considerou aqui 5. E como ele achou o ótimo menor que 5, então, ele não acusou um outro modelo diferente. Mas, eu preciso de um modelo um pouco mais um pouco mais geral para poder achar o resultado adequado. Então, eu posso fazer isso. E uma outra ferramenta interessante é esse aqui, o Summary. o Summary, que ele vai nos mostrar o resultado do modelo em si. Então, a gente precisa olhar aqui, não basta olhar o gráfico e o forecast, a gente precisa olhar como é que foi essa saída. Tá certo? Ele otimizou, ele achou que esse foi o melhor. e aqui eu vou ter então algumas medidas de acurácia e algumas características que vão me permitir comparar esse modelo com outros modelos que vamos desenvolver. A gente já fez nas outras aulas, a gente fez o modelo de suavização, a gente fez o ETS, a gente fez aqui agora também o Arima. e aí nós vamos comparar, tá certo? Qual desses modelos vai ser o mais adequado. Bom, então se a gente for continuando aqui, ele tem o teste do Leung Box, é uma das possibilidades de investigarmos aí se ele tem um resultado legal. Se você olhar aquele resultado que eu pus inicialmente, essa série aqui desse teste, do Leung Box, vocês vão ver que ele tem uma certa inconveniência. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual seria essa inconveniência. Imaginem vocês que eu pegue aqui então, a minha série chama-se Varejo MS, ok? Tá certo? Mas eu vou fazer na verdade é do Fit 1, tá certo? Ele tem um padrão aqui de 10 Legs, tá certo? Eu não preciso necessariamente investigar. Eu vou colocar aqui desse jeito pra vocês verem, tá certo? Então, se eu rodar desta forma, ele tá dando aqui um pequeno erro, vamos ver aqui se eu fosse fazer o teste, então, vamos colocar com a série, né? Ele faz o teste que eu tenho que pôr pela série. Nesse caso aqui, eu tô testando a série, tá certo? Varejo MS. No caso, eu deveria fazer o teste sobre os resíduos, né? Dos resíduos do Arima. Mas daqui a pouco eu vou mostrar um método que eu acho mais eficiente. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é que ele fez um teste para o Leg 10 e ele me deu um valor menor do que 0.1, então ele rejeitou a hipótese nula, ele tá me falando que tem algum Rho diferente de 0, tá certo? É isso que ele tá me falando aí e neste caso, nós estaríamos com um modelo inadequado, eu teria que mudar, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês é o seguinte, ele dá um resultado pontual, ele deu um resultado pra um lag, eu teria que fazer pra um, pra dois, pra três, pra quatro, pra cinco, pra seis, pra sete, fazer vários pra eu poder ter uma análise mais correta. Então eu não recomendo aquela ferramenta, eu recomendo esta outra ferramenta que é do pacote FITAR, que ele é mais prático porque ele vai me dar um gráfico, tá certo? Que vai ser então mais poderoso, vai ser mais interessante para investigarmos. Então eu vou puxar essa rotina aqui pro meu código, tá certo? e observem que agora ele está do jeito que é o mais correto, ou seja, a gente vai testar, a gente vai testar o resíduo, o resíduo do modelo Arima que a gente fez, tá certo? Eu vou puxar o pacote FITAR, ok? Ele tem várias outras dependências, então ele aparece essas várias, ele puxou esses vários pacotes aqui ao mesmo tempo, tá ok? E eu vou pedir então para ele fazer esse plot para o resíduo do FIT1 e ele vai me dar então o plot do Lyungbox. Então eu vou pedir agora aqui o plot do Lyungbox, ele me sai então esse gráfico. Então o que que nos preocupa aqui dentro deste gráfico? Me preocupa é saber se eu tenho algum, alguma situação onde eu tenho correlações diferentes de zero. Então olha só, vamos, agora vamos com atenção aqui. Eu tenho aqui as probabilidades e aqui, ó, eu estou falando para vocês, olha, probabilidade 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então a minha linha aqui, ela está no 0,010 ou 0,05, a gente pode alterar isso também no gráfico, na função se você quiser. mas veja, eu estou com todas, todos os pontos, todas as correlações fora da minha área de rejeição. Eu estou dentro da aceitação de H0, de que todas elas são 0, ok? Então aqui eu fiz o resíduo, tá certo? Não é o mesmo teste que eu fiz antes, porque aqui eu fiz sobre o resíduo do FIT1 e ele está me falando assim, olha, estava bem alta, certo? Quando chega aqui perto do 4,5 ele cai. Então essa 4,5 é onde você tem que tomar cuidado. Parece que tem alguma coisa ali errada quando tem essas quebras, ok? Tem alguma coisa ali acontecendo e aí então o meu modelo acusou, quase acusou uma rejeição de H0. Quase que ele disse que tem problema no modelo. não chegou a dizer, mas quase. Então eu tenho que ficar ligado nesses sinais porque eles podem ser importantes para a nossa investigação, ok? Então as probabilidades altas, elas me indicam aqui a não rejeição de H0, tá certo? Se eu não rejeito quer dizer que elas, eu posso dizer que estatisticamente elas são nulas, então meu modelo está ok nessa parte, tá certo? Valores de probabilidades menores que 10%, eu rejeito H0 e aí eu teria alguma correlação diferente de 0, tá certo? Então nesse caso aí eu estou trabalhando com arma no caso de séries estacionais, ok? Então tudo bem, essa é uma indicação que nós temos aí. Eu gosto desse gráfico, dessa sugestão que o Hindman coloca no livro dele, aqui eu pus traduzido para vocês, então o que que ele fala? Bom, primeiro faz um gráfico da série, tenta identificar padrões, sazonalidade, tendência, observações atípicas. Se for necessário transformar a série para estabilizar a variância, uma preocupação aqui inicial com a variabilidade, com a variância. Bom, o que nós estamos fazendo é o caminho que a maioria dos pesquisadores trabalhava até o final dos anos 90, é escolher um modelo pessoalmente, ou seja, fazer o teste de raiz unitária se fosse identificado a necessidade identificada a necessidade de fazer uma diferença para a série ficar estacionária, fazia, então, a diferença. A diferença que eu falo é calcular o delta Xt. Então, se a minha série é Xt, o delta Xt vai ser Xt menos Xt menos 1. Ok? Isso se tivesse problema de estacionariedade. Então, esse teste de raiz unitária nós vamos trabalhar com eles na sequência nas próximas aulas. Depois que eu deixasse a série estacionária, eu faria, então, o plot da autocorrelação e da autocorrelação parcial para tentar achar os lags. Então, aí eu escolho o modelo, o lag, faço tentativas com diferentes lags e olho qual desses lags, qual desses modelos me deu o menor critério de informação. O Hindman, ele recomenda o ICC, já vou explicar sobre ele daqui a pouco. Se você escolheu o melhor modelo pelo ICC, aí você checa os resíduos e a estabilidade do modelo. Então, eu vou olhar se o resíduo é ruído branco, se ele tem, portanto, autocorrelações nulas, se ele é normal, média zero, não heterosedástico, não autocorrelacionado, aquelas propriedades tradicionais que nós tínhamos lá no início. se os resíduos são white noise, ok, vou fazer o forecast. Se não for white noise, eu vou voltar a olhar os correlogramas e tentar alterar os lags, achar o melhor modelo. Esse é um procedimento, eu diria, manual. manual. E aí, então, nós temos essa razoável, eu diria, revolução no método, na informática, softwares e hardwares, onde nós temos aí, então, um algoritmo que automatiza isso e ele faz, então, esse fluxo várias vezes e já encontra o melhor modelo para a sua série. ele já faz isso várias vezes, já permitindo, então, olhando resíduos também e já permitindo o nosso forecast. Então, quando a gente faz esse ritual todo, a gente já, vamos dizer, antecipa bastante a análise. Ok, bom, então, isso aí é uma primeira, uma parte do que nós temos aí para colocar para vocês, eu vou agora, então, tentar desenvolver com vocês aí um outro exercício, né, continuando com essa série aqui do varejo MS. Ok, a mesma que a gente vinha trabalhando antes. Então, se você tem a necessidade de estabilizar a série, de corrigir para a sazonalidade, para deixá-la estacionária, né, então, você precisa fazer um ajuste sazonal. Então, aqui, essa rotina que é sugerida no Hindman, tá, então, ela faz esse ajuste sazonal, o ajuste que a gente chama de STL. Então, eu estou fazendo um ajuste sazonal, tipo STL, pegando a série varejo MS, e colocando esse resultado dentro de VARADJ. E aí, o meu autoplote do VARADJ me dá, então, esse plot. Essa aqui é a série do varejo ajustada sazonalmente pelo STL, ok? Com uma janela temporal periódica que ele vai usar a minha janela de 12 meses. Então, ainda tenho uma série com uma tendência forte, mas ela já, de certa forma, estabiliza para a sazonalidade. Então, eu posso fazer agora a diferença sazonal, porque eu estou identificando que ainda tem necessidade de uma diferença para torná-la estável. Então, aqui agora eu pego a série VARADJ e faço a diferença sazonal e essa função GGTS display ela me dá esse bloquinho de código esse bloquinho de gráficos. Então, o gráfico da série que foi obtida desse resultado. Veja que nesse caso aqui não estou armazenando esse resultado em nenhum lugar. Tá certo? aqui eu tenho a CF dessa série então agora que ela foi ajustada sazonalmente e eu fiz uma diferença. Ok? E então eu posso identificar algumas coisas aqui. Por exemplo, tem alguma coisa lá no LEG 5, tem alguma coisa no 1, tem alguma coisa aqui no 5, tem alguma coisa sazonal. Tá vendo? 12, 24, esses picos na CF representam essa sazonalidade. Também tem alguma coisa aqui do outro lado. Então, esses termos aqui são para o MA, esses termos aqui estão ligados ao AR, parece que tem alguma coisa que realmente eu tenho que tomar cuidado com relação à sazonalidade, com relação a LEGs maiores do que o 1. Tá certo? Então, eu vou precisar de mais alguma informação que nós vamos acrescentar através do critério de informação. Ok? Bom, eu vou dar uma pausa aqui, nós já estamos com essa videoaula 42 minutos, então, eu vou dar uma interrompida e nós vamos depois para uma parte 3, onde nós vamos falar um pouco sobre o critério de informação e rodar mais algum exemplo. Ok? Até mais!